E o pior de tudo, né, com os cabas roubam agora, ele diz, não, não fui eu não. Pegaram o retrato do caba, descendo no aeroporto na Suíça, ele entrando no banco, assinando os papéis, roubo. Aí ele olha e diz, não sei eu não. Eu fico imaginando no tempo de papai ali no Recife, no bairro de Afogados, onde nós morávamos, se eu dissesse um negócio desse, papai disse, quem foi que tirou esse negócio daqui? E eu disse, não fui eu não, na cara. Lá em casa, se não fosse a gente, a gente tinha que inventar. Tá fazendo um piratinha, é, Roberto Carlos? É pra um telão, né? Você presta atenção. Eu conheço esse povo tudo em Timbaúba, se eu ver algum pirata com alguém em Timbaúba no meio, eu venho lhe lascar. Eu boto uma praga em você, que você apruma comigo. E a praga, você sabe qual é, né? É. E dê uma coceira no oi do seu furito, que você rasgue a beirada de tanto coça. E ainda faça assim no meio da rua e diz... Eu não esqueço de dizer, é. Olha. Mas esse negócio de política, política era bom antigamente. Antigamente era bom. Hoje é no dinheiro, né? Não vem do seu voto, não. Vote em quem nunca foi votado. É bom, rapaz. Mas você testa, é um ladrão novo. Porque a eleição de antigamente era boa. Hoje, como é que eles fazem? No dinheiro. No meu tempo, não. Era troço. Uma carroça de areia. Colchão de capim. Aí era roupa pra menino, enxoval pra recém-nascido. Chupa. Mas, rapaz, tem ladrão em todo canto. Ô, menino! Acorda que estão levando as cadeiras da bebê! É mesmo assim que eles passam e levam tudo, rapaz. Nem minha mulher escapa. Chegou pra mim, tu não faz nada. Bota meu telefone pra carregar. Botei em cima do muro. Carregaram. Por que mulher tem essas coisas de brigar com nós, rapaz? Esse menino é raciado com o pé, rapaz. Minha mulher fica com raiva, com besteira. Minha mulher chegou pra mim e disse mesmo assim, Filho, vamos pro cinema essa semana? Eu digo, essa semana não dá, não. Ela disse, e a outra? Eu digo, eu chamei, mas ela também não quer, não. Ela deu uma molesta comigo. Olha, o que era que dava nas campanhas? Tijolo. Saco de cimento, barro, areia, carroça de brita, carro de mão, pneu de bicicleta. Só essas porcarias. Agora tinha dois produtos que não podiam faltar numa eleição. A dentadura, a velha chapa. E o óculos também conhecido como grave. Tinha um vereador tão liso lá no sítio, que dava pena. Daquele que a chinela dele tem um prego em barro. Ele saia andando de noite no calçamento, que matutando, arrastando os pregos. E a turma vendo o fogaréu já sabia onde ele tava. Ele tinha um queixo maior do que a boca. O apelido dele era Zeca, boca de bacia. Aí Zeca, quando ele saia na chuva, enfia a boca d'água. Aí Zeca, no meio da rua, lá vem uma velha pedir os troços. Aí disse, vereador, me arranje 500 estelhas. Aí disse, oxe, só se eu descobrir a casa de mamãe pra lhe dar essas estelhas. O povezinho era liso, rapaz. Aí a outra mulher rodeou e disse, vereador, me arranje 500 para enterar o leite do meu menino. Ele disse, eu já entero com água. Naquele tempo, hoje ainda tá bom que você precisa de uns óculos. O candidato manda fazer o quê? O exame. No meu tempo, não tinha isso, não. O prefeito se achava dono da cidade. Era do jeito que ele queria. Ignorante de doer. Não mudou muito, não. Chegou lá e disse, prefeito, e aí? Aí ele na ótica disse, faça, sem óculos, grau 7. Não tinha esse negócio de fazer exame, não. Grau 7? Olha a lógica do prefeito. Não, porque quem tem menos de 7 usa. Acaba disse, e mais eles também. Os óculos, meu povo, já saiu de linha essas lentes. Eram as lentes chamadas Mirilux. Ela é grossa na borda e fina no meio. Eu acho que a da tia é dessa, deixa eu ver. É não, comadre. É porque eu tava vendo daqui de longe. Essa Mirilux era uma que a gente vê ainda por aí. Uns caba grandão, bota os óculos na cara, o oi faz. Fica aquele oi de pombo, bem pequenininho. Não tem uns caba que você olha assim o oi dele no meio, bem pequenininho. Aí, a véia, aquela véia do sítio, com mais de 90 anos, chega logo aí na hora e diz, olha aqui, o prefeito disse que me desse três óculos. Mas, oxê, pra que a senhora quer três óculos, comadre? Isso é um pra perto, um pra longe. Aí o cara disse, se o outro, se pra procurar os dois, se quando perder, dentro de casa. Não, senhora, só vai levar um. Aí o balai cheio, que antigamente era no balai. Aí a véia pegava os óculos aqui, aí, fazendo charme, né? Tudo grau 7. Aí ela, não, esse não. Esse tá horrível. Tô com a vista toda embaçada. Aí pegava outro. Grau 7, hein? Ah! Agora deu uma clareada. Quando ela botou os óculos na cara, o oi fez... Antigamente, essa véia do sítio, quando botava os óculos, ela não ficava andando feito ema, né? Vindo uns buracos. E ela agarrada nas paredes, olha, com um zóio pequenininho, quando ia saindo, um menino vendendo umas bujingangas fora assim, aí ela meteu a mão na bolsa, pegou umas moedas e disse, Ei, menino, me dê um cacho dessa pitomba. Menino, olha aí, isso é minha tia. Isso é coco. Deu uma reduzida. Deu uma reduzida no Zaidavé que diminuiu os coco, tudinho. Agora, dentadura, a tarde a dentadura era invocada. Porque não deixava a pessoa fazer... Ele chegava lá e dizia, faça duzentos pares de chapa unissex. Eu falava, prefeito, como é esse negócio de unissex? Sapato de baixo, maior que aí em cima. Olha, unissex. Se quer ver meu eleitor rindo, coloque sessenta e dois dentes em cima e coloque cinquenta e quatro embaixo, que é pra travar, não sabe? Só que a pobrezinha da velha dos sítios, vocês sabem, você vê tudo no sítio, menos enterro daquele povo velho. Ninguém nem vê falar. Você vê enterro de bebo. Menino que morre de velho no sítio morria. Mas de velho. Por quê? Porque as velhas não morrem. No sítio não. Elas entram num processo de murchar. Você pode olhar com as velhinhas, vão murchando, 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 murchando. Desaparece. A ponto dos netos dizerem, cadê vovó? Aí o cabelo diz, rapaz, faz seis anos que vovó desapareceu. Ninguém dá notícia. E a bichinha, quando tira os dentes, aí vai murchando, né? A boca vai murchando. Aí ela fica parecendo um calanguinho mesmo. O zóio grande. Aí quando bota aquela dentadura na boca, sem prova, aí a dentadura solta dentro da boca. A bichinha diz, aprende a falar. Só fala cuspindo, né? Bater na boca pra aprumar a chapa. Ninguém entende nada. Você olha de longe, parece que a velha tá comendo um pá de tamanca. A boca... A boca dela fica parecendo na frente de uma F4000, aquela grade. Aí um bebo na feira, com um pé em cima do outro, uma lasca de charque na mão, e uma lapada de cachaça, conversando com o nome do bar. A situação no Brasil não é boa, não. A véia, comprando uma verdurinha, uma fruta aqui, um rapaz que morou no sítio, reconhece ela aí de longe. Dona Zé Finha! Dona Zé Finha! Aí ela com aquela boca. Um zoião. Maurício ainda tá morando lá no sítio, Dona Zé Finha. Aí a véia, o bebo olhando pra ela, e o cara da barraca também. Aí a véia. Não, 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 não! Fecha o saco! Fecha o saco! Arr! Aí o bebo ia pro Dona do bar e faz... Dona do bar e diz, o que foi? Eles... Viu aí? Você viu? Esse povo não é daqui desse mundo, não. Ela é extraterrestre. Eu já vi no jornal que tem esse povo vivendo com nós aqui. Veja que o rapaz perguntou, a gente entendeu. Mas a véia respondeu, em código. Meu povo! Eleição naquela época se ganhava no dia. Prefeito já tinha votado, já tinha votado, já tinha votado a mulher, os meninos, o capatai, o vaqueiro. Tinha votado quem queria. Tava na reeleição já pra se aposentar. Aí, geralmente é assim no interior, né? Olha, prefeito. Olhei a pesquisa aqui, 12 pontos atrás do médico. Que Deus dá o dom ao médico, que ele estuda, né? Evolui. Aí depois se abestaia, vai atrás de ser prefeito da cidade. Antes salvava a gente como médico. Aí depois entra pra matar o povo. Aí ninguém entende. Em vez de ficar na dele, é o pai precisando de médico e os acabam se candidatando. Pensa que isso é bom. Aí, olha. Só pra vocês terem uma ideia, eu vou em uma eleição lá em casa. Pedi por 8 votos. Graças a Deus. Nem em casa eu mando. Quem manda lá é minha mulher. Graças a Deus. Graças a Deus. E outra coisa. E não é mulher de pobre, não. Mulher de rico. Gastadeira. Todo dia me pede 100 reais. Eu não sei pra quem é, que eu nunca dei. Mas ela pede. Chega o cabalho aqui, o médico tá 12 pontos na frente do senhor. Ele disse, eu não vou me aposentar com derrota, não. Bota a rural lá na praça. Avisa que quem quiser as coisas, venha pedir. Eu vou só anotar. Se eu ganhar, vem buscar o vale. Pra gastar na cidade. Será que o eleitor gosta de promoção? Pior do que os candidatos? Mundo. Eleitor é bicho sem futuro. Aí lá vai. É gente juntando. Derrubaram logo o muro da casa do prefeito. O pobre subiu no telhado. Um homem já velho. E falou, bora aqui, 500 telhadas pra não sei quem. E ele anotando. É o Zé Fim, um patamar. Com um zóco, uma chapa. Lá vai. Meio caminhão de areia. Era troço. No meio vem um menino, desses meninos do sítio, que cresce demais e fica atabacado, abestaiado. Aqueles meninos que a areia é aqui, ó, no pescoço. A mãe tá de lado e ele desligado. E a mãe, Júnior. Ô, Júnior. E ele. Quando a mãe vai embora, já cansou de chamar, ele faz. Ei, mamãe. Lá chegou no pé da casa. Prefeito. Prefeito, eu sou nojo, mas é mesmo que não sei. Prefeito disse, que medo é essa? Não, prefeito, é porque eu não tenho aliança. Como é seu nome? É Geraldinho Júnior. Anota aí, secretário. Geraldinho Júnior. Trouxe as medidas, e as medidas o Matuto fazia antes, com cordão. Enrolava um cordão no dedo, dava um nozinho e cortava com a tesoura. Ele levava aqueles dois aroszinhos no bolso. Aí ele disse, olha aqui, o meu e o da noiva. Entregou, no outro dia, eleição. Mãe, o prefeito velho deu de três por um no doutor. Aí veio quem pediu e quem não pediu. Que ninguém gosta de perder. Aquela multidão. Ei, meus tambores, minhas toalhas e não sei quem. A carga de tijolo e lá vai. Ele, calma, calma, bora aqui. E tal, os tijolos fulano, ele dando tudinho. A banda tocando. Já um móio de bebo que não acabava mais. A multidão era grande. O abestalhado deu, tu tá do Júnior. Veio do sítio e não conseguia chegar na frente. Lá atrás. Mas ele passava tanto assim do povo. Ele parecia aqueles bonecos de olhinho. Quando a banda dava um break, aí ele gritava lá atrás. Prefeito! Prefeito! O prefeito via aquele grito desentuado. Aí olhava aí o magão. O prefeito, um homem, já velho. Aí dizia, bora, tem um caba safado ali com brincadeira. Aquele é da oposição. Tá tirando onda. Bora. Aí, dando nos troços. Quando eu dava um break na banda, aquele grito. Prefeito! Prefeito! Aí o prefeito, só pelo grito. Aí o magão. Aí o prefeito, aí se encabulou, chamou o secretário e disse, vem cá. Vê aí se naquela perreira de ontem. Eu prometi dar o rabo a alguém. Porque tem um mago ali que desde hoje... Tu não sabe que em campanha nossa promete? Essas eleições passaram. Essas eleições vão passando e vai ficando a mesma coisa. A gente acabou com uma coisa mais preciosa que a gente tinha. Que eram os matutos. Não tem mais. Não falo nem de Timbaúba. Timbaúba tá aqui. É centro. É uma cidade aqui que tem uma tradição de trabalho muito grande. Porque isso aqui já foi a capital do Nordeste na produção de calçado. Quem é que não conhecia? Quem era que não conhecia? Timbaúba, produtora de calçado. O mundo todo conhecia. Não sei porque se acabou, né? Falta de coragem de alguém. Né? Enfim. Eu falo do interior mesmo. Lá dentro do mato. Porque aqui é muito pequeno do Recife. Aqui tá tudo ligado. Em cima da Paraíba, esse estado grandioso que é a Paraíba. A Paraíba tá crescendo pra baixo, feito rabo de cavalo. E a crise chegou lá. Tem um tio mesmo que tem uma barraca aqui na divisa. Em Caporã. Tio. E a crise? Ele disse, Zé. A crise tá tão grande que até quem não paga, não tá comprando. Eu digo, tá com a molesta do cachorro brabo, não? Eu digo, tio, mas vai passar. Porque esse país da gente é um país bom. Ele disse, é um país bacana, Zé. E eu reconheço que nós vamos melhorar. Nós hoje no Brasil, Zé, estamos numa situação que nós estamos igual a um absolvente feminino. Eu digo, como é isso, tio? Ele disse, nós estamos num lugar bom, agora numa época difícil. Eu digo, ô matuto sabido. Porque o povo fala muito em crise, meu povo. Isso é crise política. Deixa esses donzelos que custam caro pra gente resolver. Aí fica detonando o ser humano. Não é crise, tá todo mundo lascado, olha, vai morrer. Isso é conversa. Deixa que eu me entendo de gente, olha. Aqui o Brasil passa dois anos bacana, três descendo. Mais dois pra subir, um pra estacionar, mais dois anos, descendo de novo. Sempre foi de jeito. Aí agora o povo acha que tá tudo bacana. Não. Mas vai melhorar. Agora, a gente tem que escolher as coisas que é boa pra gente. Por exemplo, televisão. Só canal que traga alguma coisa de cultura. Né? E tem canal bacana aí. Mas você pretende assistir canal de pobre. Não é pobre de dinheiro. É pobre de espírito. Porque você acorda de sete horas da manhã e vai tomar o seu café. É uma hora preciosa. Quem é que hoje sente mais gosto das comidas? Nem mastigar, mastiga mais. É engolindo. Tá. Tá. Aí ó, tudo buchudo. Não faz de gestão. Sabe por quê? Porque a televisão tá lá dando pressão logo cedinho. Morreu oito. Morreu umas quinze. Tem oito em coma. Aí você já sai de casa se abandonando. Quando volta pra almoçar, o repórter diz. Ei, mocinho. Parece que ele tá vendo a gente. Sabe os oito que ele tava em coma de manhã? Morreu. Porra. A gente não vê um jornalista fazendo uma matéria na frente de uma maternidade. Acaba de nascer seis meninos. Tem uns aroi, um neguinho, tem um dos pernas. Só notícia ruim. Só notícia ruim. É bombardeio. E se eu fosse botar a televisão pra mim? A programação eu sabia. De manhã. Notícia ruim. Quando der oito horas da manhã, oito e meia. Sem fazer a digestão, programa de culinária. Interestou a televisão brasileira. Você nem terminou o café. Todo mundo é chefe. Agora as misturas é umas gororobas. Porque, meu povo, a arte de cozinhar, isso tem cinquenta por cento de talento. Com cinquenta por cento de técnica. O talento, o que é que vem dentro desse talento? Uma coisa chamada alquimia. É aquelas moleque que nunca foi uma escola de gastronomia e cozinha divinamente bem. Ali é talento. Porque Deus deu a ela. E a alquimia, que é pra você saber a mistura dos temperos. Senão, fica uma merda. Aí aparece um baitolo, um viadão desse tamanho, com chapéu branco na cabeça. Hoje, vamos preparar um pré-á aos quatro queijos. Com a rapa do penteio da Ema Branca, do Alto Xingu. Olha aqui pra tu, rapaz. Eu troco essas porra pelo meu cuscuz, rapaz. Minha carne de só, rapaz. Minha jaque. Meu feijão verde, rapaz. Porque essas comidas que a gente come, assim, farinha de milho é feita bacana. No interior tem muita farinha de milho boa pra fazer um cuscuz. Na tampa da chaleira, num pirizinho, com pano enrolado. Um café bom. Porque o melhor café que tem, é aquele que tem um pano de cu adentro. Não tem uns cafés que é com pano de cu adentro? Menino, tu não entra nessa, que tu é do tempo de filtro melita. Então, o que é que acontece? Essa é a comida bacana. Aquela que espanta menino. Porque a comida só presta pra você sentir a sustância, quando você só tá logo um solado. E os meninos saem, o cacô fica se batendo no chão. Esse é o bom. Mas porra dessas comidas importadas, que a gente só tá um peito, fica desmoralizado. Quando termina esses programas aí, meio-dia, notícia ruim. Aí de tarde. De tarde, os programas só tem um tema. Cangaia. Quem levou, quem botou, a mãe tá vivendo com a filha, a filha vivendo com a mãe. Os exemplos arretados. Aí chega aí, diz, mãe. Acaba já grande de barba, mamãe. Diz, calma que ele vai revelar o segredo. A mãe, aí enrola o sujeito de duas, quatro da tarde naquela conversa mole. Aquilo é negócio pra quem não tem o que fazer. Aí quando dá quatro horas, ele diz, diga a sua mãe o segredo. Acaba barbudo. Mamãe. Mamãe. Faz mais de dois anos que eu dou o furinho com a mãe. Aí a mãe, vai se lascar, rapaz. Vai queimar a rodela onde tu quiser. Não mexendo na minha. A tarde todinha nessa putaria. Aí de noite, novela. Aí a novela é cada uma melhor do que a outra. Os temas é os mesmos, os negócios é os mesmos. Aí vem o jornal de noite. Morreu mais quatro. Morreu mais quatro. Isso, quem tá na moda agora, que acabou com as novelas, foi a Lava Jato. Aquela só quer saber da Lava Jato. Eu tô com um pavô, esse negócio de Lava Jato. Meu carro tá todo empoeirado. Eu não lavo mais, não. Lavo mais porra nenhuma, porque eu não aguento que eu tava dizendo Lava Jato. Eu não quero saber, rapaz. Eu não quero saber. E aí, de madrugada, o povo vendendo a fé. Travesseiro que nosso senhor encostou a cabeça. Não sei o quê. Uns padres sentam, outros levantam, botam a mão, não sei o quê. Rapaz, é uma confusão. Tiroteio de empate. Tô empado. Era bom que o senhor, quando só tinha rádio, que botava você pra exercitar a cabeça. Aquelas novelas de rádio, você imaginando os artistas do outro lado. O nome desse se chama exercício mental. Hoje, tá tudo pronto, você já sabe o que é que vai acontecer. Tirou a criatividade. Matuto desapareceu. A gente chegava numa cidade dessa do interior, qualquer um, rapaz. Eu tenho um Matuto até aqui, ele até tá mais ou menos. Abílio, não tem um mago velho ali, Abílio? Que é a loja da fita, que é ali, um negócio. Aquele troço. Aquilo é troço. E é metido a gatinho, já viu, Tony? A tinta que ele pinta o salão dos filhos, deu no cabelo, tapa. Enquanto com ele, ele, tô novo, eu digo, tô com medo de você morrer de sarampo. De tão novo, tô secado. Mas aquilo é um troço, rapaz. Outro que vocês aceitaram aqui, porque esse povo de Pernambuco, eu não sei não. Porque tinha uma porra de um delegado aqui chamado Chico, o Francisco, metido a escritor, não sei o que, um gorinho. Não teve um corno desse que veio pra cá aqui? Aquilo era asilado lá na Paraíba, rapaz. E vocês até título deram aquele corno, rapaz. Aí, Chico, o que é que tu faz lá em Timbaúba? Nada. Converso com o bebo, um negócio, uma rapariga que vai presa. Timbaúba, o povo é pacato, rapaz. Que molesta tu vai arranjar um emprego pra buscar uma enxada? Porque, Chico, aquilo é matuto, matuto, matuto. Tá do Francisco Serpa. Aquilo é tão matuto que aquilo da primeira levada que os nordestinos foram embora pra não morrer de fome, ele foi trabalhar, limpar um museu no Rio de Janeiro. Limpava um museu no Rio de Janeiro. O rapaz, o diretor do museu, disse, Chico, fica aí. Que eu tô com dor de barriga, eu vou no banheiro aqui me aliviar. Se fim é gente, tu te vira. Acaba limpar o chão, sabia nada do museu. Entrou, foi uma van cheia de professor, de aluno. Inhamos de esqueleto grande, outros pequeno. A mulher disse, o senhor é do museu? Eu disse, sim, senhora. A mulher disse, de quem é esse esqueleto? Um esqueleto grande, os alunos tudo atrás. Aí, Chico. Isso é Dom Pedro. Olha. Aí, um aluno atrás disse, mas é Dom Pedro primeiro ou segundo? Aí, ele voltou, ficou olhando pros pés de outro esqueleto. Isso é Dom Pedro primeiro. Acaba disse, e esse esqueleto pequenininho? Ele disse, era ele quando era menino. A pobre da professora pegou logo os meninos pela mão e disse, vamos embora. Ignorante que aquele Francisco é, quando chegou aqui, amassou. Aquilo era bicho ignorante, rapaz. A pobre da mulher dele, eu conheço. Chegava e dizia, filho, quando eu aperto aqui, dói. O que é que eu faço? Ele disse, não aperte. Não, jumento. Foi desaparecendo o Matuto, não tem mais não. Hoje, o Matuto tá usando tudo, camisa com número. Pode olhar que tem os Matutos por aí por dentro. Inclusive, quando eu falei na camisa com número, tem o Matuto ali que pegou o número e fez logo assim. Aí, tá com a gola troncha e eu vendo, que eu não sou doido, né? Porque Matuto, rapaz, ele queria, era livrar o lado dele. Nunca viu o Matuto ficar na frente de uma porta interrompendo a passagem de ninguém, ó. Detrás da porta. Passava o dia todo. Aquilo era que era uma coluna boa. Ninguém falava de coluna, não. Pobre do Pato celebrando a missa lá do outro lado, os fiéis de costa e ele aqui. Pado, vou falar com o senhor. Atrapalhando a missa e o Pado, Ave Maria cheia de graça. Uma ideia que já era acostumada com a missa, ele disse, oxe, o Pado tá com uma monganga. Ele diz, faz assim, quer que tenha Ave Maria, ela tá dando cangapé, é? E o povo olhando pra trás, ele, Pado, é ligeirinho, o Pado disse, entre, entre, entre. Lá vem o Matuto com outra coisa que o Matuto tinha. Uma espreguiçada que era só ele. Pado. Pado. E o povo olhando aí, o Pado disse, diga. Eles, Pado, é pecado nós ganhar dinheiro com a desgraça dos outros. Aí o Pado disse, claro que é, filho. Ele disse, então eu devolvo o dinheiro do meu casamento. O Pado disse, pode ter esse forno pra fora. Pode dar pra fora. Hoje você vai numa igreja, quem é que recebe o dinheiro? As oferendas, quem é que recebe? As mulheres da comunidade. Antes era o sacristão. Mas o Pado descobriu que o sacristão tinha um taca dois. As notas grandes, o sacristão no bolso. Moé de couro de rado, pai greve. E o Pado olhando de longe. E o bolso do sacristão, olha. O Pado disse, eu peguei esse safado hoje, depois da missa. Terminou a missa, ele disse, o sacristão vem cá. Diga, Pado, olha o bolso. O Pado disse, você vai se confessar. É o Pado, vai se confessar, rapaz. Entrou no confessionário, né? Aquele biombozinho com aquela treliça, ele vem do sacristão do outro lado. Daí começou. Filho. Filho está sabendo que estão tirando dinheiro da paróquia. O Pado disse, eu vou repetir, mas você está me vendo e eu estou lhe vendo. Não deu uma de doido. Filho está sabendo que estão roubando a igreja. Hein? Aí o Pado saiu, deixa de ser safado, rapaz. Não, Pado. Quem está aqui do lado de fora não escuta nada, não. Que não escutuquei, rapaz. Pado, fica no meu lugar. Botou o Pado no lugar dele, foi para o lado de dentro, aí disse, Pado. O senhor está sabendo que tem um religioso aqui nessa paróquia, comendo a mulher do delegado. O Pado, hein? Isso é mesmo, ninguém escuta nada, rapaz, do lado de cá, rapaz. O povo pensa que não, mas Pado sofre, o povo do pastor sofre. Por exemplo, as igrejas, principalmente as igrejas, essas igrejas, Santo Doutor Budi, não sei o que, Testemunho de Juvenal, aquela outra que tem um penteio nas costas, como é o nome? Penteio costal, não tem uma penteio costal, pronto. Essa galera toda. Os crentes mesmo, quando vieram para o Brasil, como era o esquema? As portas fechadas, que era o marketing para chamar o povo. Porque a gente não tinha tradição de... dos protestantes aqui, não tinha. A única coisa que a gente sabia de protestantes era os católicos. Protestava todo mundo, mas a gente, mesmo assim, de igreja, não sabia. As portas eram fechadas, e lá dentro você ia escutar aquela zoada. Ai, Jesus, Jesus! É para chamar a atenção. Aquilo é o marketing, é para chamar as pessoas. Tanto é que depois que juntou esse tanto de gente, né, que eles têm hoje, não precisa mais fazer essa zoada. Aí lá vem a porta fechada, matuto, é curioso? Hein? Chega aí num prédio amanhã, amanhã, para na frente, Esse prédio fica... Não tem nada, mas fica... Quando você olhar de lá, com 10 minutos, tem uns 50. Aí você diz, você está olhando o quê? Rapaz, não sei não, eu vi o pessoal olhando... O matutinho vai passando na frente da igreja, a zoada lá dentro. Ai, Jesus, Jesus, Jesus! Aí o bicho tem um freio, na porta não fica aquele... O obreiro... O obreiro, né, é um cara que veste caminhão comprido e gravata, que está ali na porta só para pegar no contra-cheque do povo. Não tem um ali, aí? Matutinho volta e diz, Mago, o que é que está havendo aí dentro? Tem gritaria da mulher? Aí o obreiro diz, é Cristo, operando. Aí o matuto diz, oxe, e não tem anestesia não, é? É no cru? Não! Vai que embora, troço! Os matutos... Hoje em dia, qualquer menino desse sabe mais as coisas do que a gente. Quem vive dentro desse volta e sabe para cá, volta e sabe para lá, não sei o que e tal. Esses meninos vivem antenados. Mas no tempo da gente, não tinha isso. E era obrigado o pai saber as coisas mais do que os filhos. Olha que besteira. Era obrigado. O menino perguntasse uma coisa a um pai, e o pai não soubesse a resposta, era uma desmoralização. Seu miro está lá, encostado no portão, a lua cheia, a cor mais linda do mundo. Nuda a cintura para cima, fumando um cigarro. Pobrezinho tem uma Kombi de entregar pão. Nunca saiu do canto nenhum, só roda no sítio. O menino, o neto dele mora na cidade grande. Já antenado. Aí, voinho, aí o velho diz, o que é? Diz, voinho. Qual é mais longe, voinho? A lua ou Londres? O velho só conhece o sítio. O velho, para pensar numa média, para dizer ao menino, dê um trago no cigarro, que a brasa veio bater no dedo. Soltou uma fumaçada que embaçou logo a lua. Aí, para dizer que sabia de tudo, aí olhou para o menino e disse, você está vendo Londres? Aí, o menino vem. Não, não, voinho. Ele disse, só a lua ali, rapaz. Claro que a lua é mais perto, rapaz. Aí, o menino vai lá para dentro e volta. Voinho, ele disse, o que é, homem? Voinho. A gente vem de onde, voinho? Que besteira é essa, rapaz? A gente vem de Adão. Se por que, voinho, está dizendo que a gente veio de um macaco? Ele disse, não, aí é a família dela. Não venha... Não venha misturar as famílias. Não venha... Obrigado.